A Petrobras precisa de centenas de fornecedores. Hoje, um seminário organizado pelo SEBRAE mostrou que os pequenos empreendedores podem aproveitar esta oportunidade com a exploração do pré-sal na Baixada Santista, litoral sul de São Paulo. Acompanhe. Seu Alberto é um pequeno empresário em Santos. Trabalha com manutenção e venda de equipamentos de informática. Tem 16 funcionários e há mais de 20 anos é fornecedor da Petrobras, o que não é fácil. O pequeno empresário tem muita dificuldade pela burocracia enorme, que a gente tem que se preparar, se adequar para isso. A fama de exigente e rigorosa e o tamanho da Petrobras acabam assustando os pequenos empresários. E por isso, mesmo interessados em fornecer para a cadeia de petróleo e gás, 86% deles nunca procuraram conhecer as oportunidades de negócio oferecidas pelo Petrobras. O SEBRAE fez um mapeamento dessas oportunidades e descobriu 87 áreas de atuação, onde 6 mil micro e pequenas empresas da Baixada Santista, como esta, podem atuar. E até 2020, a Petrobras pretende dobrar o número de pequenos fornecedores aqui da região. Os empresários ainda não perceberam que as oportunidades do pré-sal são para eles, são também para micro e pequena empresa. Neste encontro em Santos, centenas de micro e pequenos empresários da Baixada ficaram sabendo que para a exploração do pré-sal, são necessários fornecedores de bens e serviços dos mais variáveis. Os pequenos empresários ficaram interessados. Eu achei que para quem tiver uma mente aberta, vai ser uma grande oportunidade para todas as empresas. Para as micro e pequenas empresas, o desafio é atender as exigências da Petrobras, que vão desde emissão de nota fiscal eletrônica, com cálculo e discriminação correta, profissionais qualificados e devidamente uniformizados, a documentação rigorosamente em ordem. Mais uma vez cadastrada como fornecedora, a empresa tem outros ganhos além dos negócios com a Petrobras. Você fica preparado para atender qualquer outro cliente. E aqui em nosso estúdio recebemos a visita de João Mendes. Ele é assessor na Secretaria de Desenvolvimento Econômico de São Bernardo do Campo. Boa noite, João. Boa noite, Ribeiro. Prazer em recebê-lo aqui, viu? Prazer, é todo mundo. Obrigado pela sua presença, com certeza. Um assunto muito importante e pertinente nesse momento. Você acabou de ver na reportagem da Marcia Telles, que foi realizada na Baixada Santista, que o pré-sal vai oferecer 87 negócios aproximadamente dos mais variáveis possíveis. Pela proximidade da Baixada Santista com São Bernardo, como é que essa cidade, São Bernardo, pode aproveitar essas chances de negócios? Perfeito. É importante a gente verificar o tamanho desse segmento de petróleo e gás. Quando uma pessoa, às vezes até um empresário, quando ouve falar na Petrobras, por exemplo, imagina ali que está ou num poço da distribuição ou na plataforma. Nesse segmento existe o que a gente chama de fase do upstream e do downstream. Upstream, ele contempla ali a fase de exploração e produção do petróleo, a retirada do petróleo, no caso do Brasil offshore, no mar, e a fase do downstream, que é a fase do refino do petróleo, agregando valor e até a distribuição. Nesse momento a gente imagina a gama de oportunidades que é gerada por empresariado. Ou seja, vai do setor industrial, o setor de prestação de serviços, e aqui eles costumam usar o jargão do clipes à plataforma. Ou seja, diversas oportunidades podem ser geradas. São Bernardo está estrategicamente bem localizado, porque essa vantagem locacional de estar entre o Porto dos Santos e a Baixada Santista, onde está sendo extraída toda essa riqueza, o maior mercado consumidor, que é São Paulo, e agora com essa facilidade do Rodanel... Ou seja, é uma cadeia enorme de possibilidades. Uma cadeia enorme de possibilidades. E ligado a isso, Ribeiro, eu gostaria até de comentar um pouco uma resolução que existe desde 2005 na Agência Nacional do Petróleo. Que fala sobre o quê? Essa resolução, a resolução 33, é importante até o empresariado se atentar a isso, ela diz que as empresas operadoras dos campos de petróleo, elas obrigatoriamente, elas têm que destinar 1% do seu faturamento anual para pesquisa e desenvolvimento. Imagina o que é 1% de uma empresa com a Petrobras... Desse volume de negócios. Desse volume de negócios. E metade desse 1% tem que ser destinado às universidades. Então a Prefeitura de São Bernardo, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, tem feito reuniões com as universidades locais, pode dizer, Federal da BC, FEI, entre outras, e também as escolas de ensino técnico, a ITEC, enfim, o SENAI, para mostrar que existe oportunidade de... Ou seja, existe dinheiro... Desenvolver não só a indústria, não só o comércio, mas também a área cultural. É fundamental. A área de desenvolvimento. Desenvolvimento. De pesquisa e desenvolvimento. E nesse sentido, também fizemos reuniões com o Centro de Pesquisa da Petrobras, e com a Universidade de Petrobras sobre o Programa de Formação de Recursos Humanos. Nesse sentido, o município entra como indutor, provocando as universidades, olha, existe uma oportunidade aqui, vocês podem ter bolsas de estudo, reequipar laboratórios... Ensinar como se comportar, como pedir, como reivindicar. Exatamente. Queria até, inclusive, que você falasse, João, porque amanhã aqui em São Bernardo, representantes das empresas da região do ABC vão estar reunidos com a Prefeitura para um debate sobre essas oportunidades e negócios geradas pelo prensado. Como é que vai ser esse encontro? Você vai participar, me parece? Sim, sim, participo. Bom, esse encontro, ele faz parte desse programa que a gente tem realizado na área de petróleo e gás. Justamente porque enxergamos... É um eixo estratégico no desenvolvimento econômico do município. Enxergamos a oportunidade. E ele faz parte de três encontros. O primeiro já ocorreu em 24 de agosto, com a presença da diretora de gás e energia da Petrobras, Maria das Graças Foster, senhora Maria das Graças Foster. E esse segundo encontro, ele ocorre amanhã, a partir das 8 horas, no auditório da Cidade da Criança. E o que está previsto para esse evento? Um representante da Petrobras da Bacia de Santos vai fazer uma explanação sobre as oportunidades. autoridades locais, como, por exemplo, o secretário executivo do consórcio, o diretor do Ciesp, a Agência de Desenvolvimento, o próprio secretário de Desenvolvimento Econômico, falando um pouco dessas oportunidades. E depois, uma rodada de relacionamento entre os empresários. Porque, às vezes, o empresário está do lado do outro, ele não se conhece, então pode gerar negócio. E todo mundo pode participar ou só empresário? É um foco mais empresarial, mas as portas estão abertas, claro, ao público. Não há restrições de participação? Não, não. O importante disso tudo é que teremos mais um evento em fevereiro, tudo isso criando uma cultura, porque a gente planeja fazer uma feira aqui em São Bernardo, provavelmente no pavilhão Veracruz, de 10 a 13 de abril de 2012. O que me parece importante, João, é salientar, deixar muito claro para todo mundo, a importância do pré-sal. Para que não se perca o cavalo andando, né? O cavalo selado, né? O cavalo está selado. Tem que aproveitar essa oportunidade. Te agradeço muito pela gentileza, que você tenha um bom encontro amanhã e nos traga informações a respeito dele. Com certeza. Muito obrigado. Boa noite, João. Boa noite.